O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Conselheiro Joaquim de Castro, recebeu a comenda Santo Antônio do Descoberto da Câmara Municipal. A solenidade aconteceu na presença de todos os vereadores, do prefeito da cidade, Aleandro Olívio Caldato, vice-prefeito Elismar Malta Ribeiro, secretários municipais e convidados. A placa e a medalha foram entregues pelo presidente da Câmara, Vandilson Felipe dos Santos, que enalteceu o trabalho de Joaquim de Castro frente ao TCM de Goiás, lembrando que ele é também presidente do CNPTC, Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas e da Abracom, Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios. No discurso de agradecimento, Joaquim de Castro ressaltou a unanimidade dos 15 vereadores pela iniciativa da homenagem, citando nominalmente todos, e disse que quando Câmara Municipal, vice-prefeito e prefeito trabalham juntos, é importante para a população e para o próprio TCM. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.